Sejam bem-vindos, amigos internet, espectadores, para mais um jogo do basquete sub-15. Hoje é Tijuca contra a Fluminense. Fluminense contra a Tijuca. Primeiro jogo das semifinais. O Fluminense vem com camisa 2 Enzo, 48 esteves. Marquinhos com a camisa 8, 32 Davi. E com a 9, Matheusinho e Jamelão. Pelo Tijuca, Tijuca e Tijuca temos 5, Moreira, 12 Otávio, 14 Vitinho, 4 Leozinho e 13 Guilherme. Vai começar o jogo, vai subir a bola laranja. Vai subir, subir, fica abrigado. Já fica com o Jamelão do Fluminense. Lá vai o Jamelão, passa para o Enzo. Enzo volta para o Marquinhos, no perito, para o Davi. Davi para o Jamelão. Lá vai o Jamelão, cortou. Vai ficar a minha distância, chutou, pingou e caiu. Rebolou e caiu. Rebolou e disse, vem Neném. E lá vem agora o Leozinho para o Tijuca. Trazendo bola. Lá vai o Leozinho, passa para Guima. Guima para o Otávio. Otávio para a Moreira. Moreira para Vitinho. Passou para Guima lá dentro. Lá vai o Guima, se jogou, perdeu. Ficou com o Davi. Davi para o Jamelão. Já na transição, os Otávio já atrapalham. Moreira não consegue pegar. Volta para o Jamelão. É 2x0 do Fluminense. Enzo, Marquinhos. Marquinhos, Enzo. Enzo passa para o Esteves. Para Enzo. Vai cortar, vai tentar lá dentro o Enzo. Atrapalha, passa para o Marquinhos. Marquinhos corta, joga para o Davi. Davi vai chutar de 3, chutou. Nem aro deu. Bola no ar. Vem o Leozinho, na velocidade, pelo Tijuca. Parou. Cadenceou. Buscou Vitinho. Vitinho passa para Léo. Léo para Moreira. Vitinho, tudo no perímetro. Otávio. Guima. Guima para Moreira. Enzo já atrapalha. Moreira fica brigada. Bola é do Tijuca. Faltando 4x6 para terminar a posse. Sai o Leozinho para a entrada do JP no Tijuca. Vitinho passa para Guima. Guima vai tentar lá dentro. Passa para Vitinho, faltando 2. Vai chutar Vitinho. Vitinho, chutou. Pingou, não cai. Pega o Moreira e rebote. Vai Moreira. Vai tentar subir. Subiu, não consegue. Bola sai. É do Tijuca ainda. 8h33 para terminar o jogo. É 2 para o Fluminense. Zero para o Tijuca. Moreira pega lá embaixo. Vai tentar subir Moreira. Todo mundo em cima dele. Andou Moreira. Vai, Matheus. Passa para Davi. Davi já pede. Pessoal abre. Passa para Enzo. Enzo joga para Marquinhos. Lá vai Marquinhos. Espera o Jamelão. Não, passa para Esteves lá dentro. Esteves para Marquinhos. Marquinhos cortou. Vai tentar lá dentro. Vai subir. Subiu, jogou no quadradinho. Pingou, não cai. Fica contado. No rebote do Tijuca. Lá vai Guima. Na velocidade. Lá vai Guima. Vai subindo. Euristepe. Jogou no quadradinho. Pingou, não cai. Fica com o Fluminense. O Mateuzinho já pede jogada. Lá vai o Mateus. Lá vai o Mateuzinho. Vai estar de 3. Chutou. Amassoaro. Fica com Moreira. Moreira passa para Guima. Lá vai o Guima na velocidade. Euristepe infiltrou e cai. Isso é 2x2. Faltando 7 minutos e 41. Lá vai Mateus. Lá vai Jamelão. Levando a bola. Foi na velocidade. Passou para Enzo. Enzo vai passar no mão a mão. Não passou. Passou para Marquinhos. Marquinhos para Davi. Davi vai tentar lá dentro. Parou. Foi bem marcado. Lá vai Marquinhos. Vai chutar de 3. Pingou, não cai. Vai ficar com o JP. Fica abrigado. Enzo pega a bola. Consegue o rebote pelo Fluminense. Lá vai o Enzo. Vai chutar de 3. Chutou. 1, 2, 3 pontos de Enzo. Bela bola. Isso é 5x2 para o time do Fluminense. Lá vai Vitinho. Levando a bola. Passa para Moreira. Moreira para JP. JP para o Otávio. Tudo no perímetro. Lá vai o Otávio. Tentou, bateu a bola. Jogou para o JP. JP. Lá vai o JP. Passa para o Otávio. Otávio para a Moreira. Moreira vai chutar de 3. Chutou. Pingou, não cai. Jamelão já passa para Enzo na velocidade. Vitinho tenta atrapalhar. Atrapalha e sai com a bola. E a bola é do Tijuca. É 5x2 para terminar o jogo. Faltam 6,45. 5x2 para o Fluminense nesse momento. Vitinho passa para Léo. Vem Léo. Cadenciando. Trazendo bola. Passa pelo meio da quadra. Passa para Vitinho. Bem marcado o Vitinho. Lá vai Vitinho. Passa para o Otávio. Otávio para o Leozinho. Lá vai o Leozinho. Vai tentar infiltrar. Jogou e caiu. Bela infiltração do Leozinho. Bela bandeja. É 5x4 para o time do Fluminense. Lá vem Jamelão. Já passa para Davi. Davi já busca o Enzo. Marquinho. Enzo. Davi no perímetro. Enzo. Marquinho. Marquinho vai chutar de 3. Pingou, não cai. Fica com Otávio no rebote do Tijuca. Passa para Moreira. Moreira já passa para o Leozinho que vai na velocidade. Lá vai o Leozinho. Vai tentar infiltrar. Nero estepe. Jogou para cima. Pediu falta. Ninguém deu. Vai ficar com o Jamelão. Jamelão traz a bola. Já tem 2 em cima dele. Ele vai para cima. Ele quer passar por 1. Passa por 2. Passa por 3. Joga para o Marquinho. Marquinho vai infiltrar. No fluter. Não cai. Fica com o Otávio. O Otávio já passa para Guima. Guima na velocidade pelo Tijuca. Vai na transição. Parou. Esperou. Passou para Vitinho. Quase que Vitinho perde a bola. Joga para dentro. Fica abrigado com o Marquinhos. Fica com o Jamelão. Lá vai o Jamelão na velocidade. Lá vai o Jamelão. E a falta do Vitinho em cima do Jamelão. Falta embaixo. Esse é jogo válido pela FEBR de sub-15. Semifinal do Carioca. Davi. Não. Esse é o Rafa. Vai o Rafa. Passa para Jamelão. Jamelão vai chutar de 2. De 3. Pingou. Não cai. Ficou com o Leozinho. Leozinho parou. Carenciou. Agora vem passando pela quadra inteira. Passa a quadra. Passa a meio da quadra. Passa para Guima. Lá vai Guima. Já escolhe Moreira. Moreira para Otávio. Rotacionando. Vitinho. Vitinho. Step back. Chutou de 3. Bateu na janela. Mas não cai. Lá vai o Jamelão. Já passa para Davi. Davi parou. Chamou. Carenciou. Passou para Enzo. Enzo para Rafa. Rafa para Jamelão. Jamelão para Rafa. Solteirão. Vai tentar. Deu o step back. Não. Parou. Rodou a bola para Davi. Lá vai Davi. Vai tentar passar. Passa para Rafa. Vai chutar. Chutou. 1, 2, 3 pontos de Rafa. Bela bola. Tem dois a viz. Lá vai Leozinho. Com o índice a 8x4. Para o time do Fluminense. Vitinho. Lá vai Leozinho. Vai chutar de 3. Pingou. Não cai. Fica com Esteves. Esteves já passa para Jamelão. Lá vem Jamelão na velocidade. Passou por 1. Passou por 2. Tentou lá dentro. Pediu a falta. Rafa vai chutar de 2. 3. 1, 2, 3 pontos de Rafa. Bola bola. E olha. E olha. Chama o bombeiro que o Rafa está pegando fogo. São duas bolas e três seguidas do Rafa. É 11x4 para o time do Fluminense. Como eu falei, é um jogo válido pelo Sub-15 da Feberge, Carioca. Este é o primeiro jogo das semifinais. Faltando 4 minutos e 13 para terminar o jogo. É 11 para o Fluminense. 4 para o Tijuca. Se você quiser aparecer aqui no canal da Simone Aline, esse é o espaço para você fazer seu anúncio. Faltando 4 minutos e 13 para o Fluminense. Vamos voltando para o jogo. 4 pontos e 13 segundos para acabar o jogo. É 11 para o Fluminense. 4 para o Tijuca. A bola é do Tijuca. Guima. Passa para Vitinho. Lá vem Vitinho trazendo bola. Já Vitinho passa pelo meio da quadra. Bem marcado pelo Marquinhos. Passa para Moreira. Moreira passa para JP. Lá vai JP. Passa para Otávio. Otávio para Guima. Guima vai cortar, vai tentar lá dentro. O Fluminense escorregou, caiu. Passou para Moreira. Moreira foi lá em cima, jogou no quadradinho e não cai. Lá vem Jamelão trazendo bola. Vai lá Jamelão. Vai tentar, tentou passar para Esteves. Fica obrigado. Guima consegue interceptar e fica com o Vitinho. Lá vai Vitinho. Lá vai Vitinho. Passa para Moreira. Moreira já joga, pega a jogada. Passa para Guima. Lá vai Guima, vai tentar lá dentro. No flow. Outra bela bola do Guima. O curso é 11 e é 6. Lá vem Jamelão. Passa para Enzo. Enzo para Jamelão. Jamelão para Esteves. Esteves para Enzo. Jamelão. Tudo no perímetro. Rafa. Jamelão. Passou lá dentro para Marquinhos. Marquinhos joga para Enzo. Enzo para Jamelão. Que vai chutar de 3 não. Cortou no flow. Lindo flow. Do Jamelão. Bela bola. Com isso é 13 a 6 para o time do Fluminense. Lá vai Vitinho. Cortou Vitinho. Passou para Moreira. Lá vai Moreira. No post. Vai tentar lá dentro. Andou. Fluminense 90 com a bola. 2,42 para acabar o primeiro quarto. É 2,39 para acabar o primeiro quarto. É 13 a 6 para o Fluminense. Lá vai Marquinhos. Marquinhos para Jamelão. Jamelão para Rafa. Rafa para Enzo. Jogou Enzo errado. E a bola volta para o time do Tijuca. Foi falta de ataque. Do Marquinhos. Vamos correr. Vamos fazer o ar. Vamos correr, galera. Porra. Estou me jogando. Vem com o Tijuca agora. Lá vai Vitinho. Trazendo bola. Lá vai Vitinho. Consegue passar. Passa para o Otávio. Lá vai Otávio. Passa para Moreira. Moreira vai para JP. Lá vai JP. Vai chutar a meia distância. Chutou. Pingou. Não cai. Fica com o Marquinhos no contra-ataque. Parou. Cadê o senhor? Vem trazendo bola. Passa para Enzo. Enzo para Marquinhos. Marquinhos para Rafa. Vai chutar de 3. Pingou. Não cai. Fica com Moreira. Moreira já passa para Guima. Vai Guima na velocidade. Vai tentar passar. E falta do Rafa em cima do Guima. Sai Marquinhos para a entrada de Davi. Não. Sai Rafa para a entrada de Davi no time do Fluminense. Lateral bola. Guima passa para Leozinho. Vai Leozinho. Passou para Moreira. Moreira para Otávio. Otávio para Leozinho. Leozinho tentou jogar dentro para Moreira. Moreira atrapalhado. Lá vai Moreira. Passa para Vitinho. Vitinho vai chutar de 3. Bola no ar. Nem aro deu. Lá vem Jamelão. Trazendo bola. Passa para Enzo. Davi. Davi Jamelão. Vai Jamelão. Leozinho já atrapalha. Fica abrigado. Vai Jamelão. Passa para Rafa. Rafa para Esteves. Vai chutar de 2. Pingou não. Cai e fica com Guima. Do Tijuca. Já vai Jamelão. Trazendo bola. Passa para Davi. Já vai Davi. Vai tentar ir lá dentro. Jogou para cima. Pingou e cai. Ele pediu a foto, mas não deram. É 15 a 6 para o time do Fluminense. Lá vai Vitinho. Passa para Moreira. Moreira para Guima. Guima para Otávio. Otávio tentou passar para o Moreira. Bem marcado. Fica abrigado. A bola é do Fluminense. O Tijuca não consegue passar para a forte defesa do Fluminense. Jamelão já passa para Davi. É 15 a 6. Faltando 36 segundos para acabar o primeiro quarto. 15 a 6 para o Fluminense. Lá vai Davi. Jamelão. Passa lá dentro. O Davi chutou para cima. Pega o outro Davi. Jogou e cai. Com isso é 17 a 6. Faltando 16 segundos. Lá vai o Guima. Vai chutar a minha distância. Chutou. Rodou. Rebolou. Rebolou. Disse não, não, bebê. Não vou cair. Moreira joga em cima do Antônio do Fluminense. Consegue. Faltando 6,4 segundos. A posse para o Tijuca. Vitinho. Passa para Moreira. Lá vai Moreira. Vai perto da bola. Lá vai Davi. Passa para Davi. Fica abrigado. Moreira. O Jamelão tentou pegar a bola ali. Guima briga pela bola. E acaba o primeiro tempo. O primeiro quarto. É 17 para o time do Fluminense. É 6 para o time do Tijuca. Vamos voltando para o segundo quarto. É Fluminense 17. É Tijuca 6. Sub-15. Semifinal da Feverj. A bola é do Tijuca. Vítinho. Já passa para Léo. Vai Léo. Marcado pelo Jamelão. Vai Léo. Vai Léo. Passa para Otávio. Otávio para Guima. Guima jogou lá dentro para Moreira. Que vai jogar no post. É... Mais um... É um ponto. Mais um lance livre de bonificação pela falta recebida no Moreira. Vai chutar. Vai! Vai Moreira. Vai chutar. Chutou. Chuá, chuá. Fez a redinha. Diretaço. Com isso é 17 a 9 Lá vem Jamelão Trazendo a bola Passa para Enzo Enzo para Davi Lá vai Davi Vai tentar lá dentro Davi Passa para fora para Davi Davi para Enzo Enzo para Jamelão Lá vai Davi na de 3 Pingou não cai Fica com o Otávio Otávio passa para Moreira Moreira para Guima Lá vai Guima Vai tentar lá dentro Jogou para cima Pingou não cai Moreira pega o rebote Lá vai Moreira E cai Com isso é 17 a 11 Para o time do Fluminense Faltando 9,29 no segundo quarto Reação do Tijuca momentânea Lá vai Davi Passou jogando com o Draginho Pingou não cai Fica com o Tijuca Fica com Moreira na velocidade Passou para Léozinho Lá vai Léozinho Passa para Moreira Lá vai Moreira Vai estar de 3 Pingou não cai Deixa o Enzo sair Respira 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 Sai o Guima Para a entrada do Otávio Porque o Guima estava pedindo de longe Ficou nervoso O técnico tirou logo ele E lá vem E lá vem O Jamelão Lá vai Jamelão Passa para Enzo Lá vai o Enzo Passa para Davi Davi passa para Jamelão Atrapalha ali o Léozinho Pega o Moreira Moreira passa para Vitinho Para fazer armação do time Lá vai Vitinho Passa o Vitinho pela quadra No meio da quadra Passa para Moreira Passa para Moreira Lá vai Moreira Passa para Léozinho Vai Léozinho Vai tentar lá dentro Passa para Vitinho Vitinho para Kelsa Kelsa vai tentar lá dentro O Canhotinho Vai chutar Interceptado pelo Davi Lá vem o outro Davi agora Lá vai Davi Vai jogar para cima Jogou Pingou não cai Pega o Esteves Esteves pega 1 a 11 Que lá vem o Tijuca O Léozinho Passa para Otávio Lá vai Otávio Lá vai o Otávio Vai subir Jogou no quadradinho Pingou não cai Pega o Jamelão Lá vem a feminilência Na velocidade Lá vai o Jamelão Passou por 1 Passou por 2 Passou por 3 Passou por Davi Não cai Pega o Esteves Rebote o Esteves Joga para cima Não cai Fica brigado Bota para Davi Davi para Jamelão 1, 2, 3 Pega o Jamelão E mais um São 3 pontos Para o Jamelão E mais um Nesse nível de modificação Pela falta recebida Chama o Bombeiro Que o Jamelão Está pegando fogo Com isso é 23 a 11 Para o Fluminense Vai o Jamelão Vai o Jamelão Vai chutar Chutou Chua, chua Fez a redinha Diretaço Com isso é 24 a 11 Mas lá vem o Leozinho Tijuca não se entrega Lá vem o Leozinho Na velocidade Cortou Descate Chutou Pingou Não cai Falta Falta em cima do Guima É fundo bola Vai Guima Passa para Moreira Moreira para JP Vai o JP Chamou para jogar Passou para Arthur Arthur Pingou Não cai Que é o Guima Já ficou com o Jamelão Lá vem o Jamelão Lá vai o Jamelão Passa para Enzo Enzo para Davi Davi jogar para fora Para Enzo novamente No perímetro Mão a mão Com o Jamelão Vai chutar de 3 Pingou Não cai Vai para Davi Davi para Enzo Enzo para Davi novamente Lá vai Davi Tentou jogar Pingou Não cai Fica abrigado A bola é presa Não Fica com o Enzo Lá vai o Enzo Vai tentar infiltrar Tentou jogar Para Davi Chutou de 3 Pingou Não cai Fica com o JP Lá vai Moreira Lá vai Moreira na velocidade Parou Jogou para JP Lá vai o Jamelão Lá vai o Jamelão Vai subir Não cai Atrapalha E o Esteves Pega o rebote E faz a sexta E isso É 24 Para o time Contra o Inense E Enzo Para o time Lute Juta Faltando 6 e 22 Vai terminar o jogo Vamos 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 Voltando Gima já passa para Leozinho Já vem Leozinho Passa para Kjelson Kjelson para Leozinho Passa para Gima Gima para Moreira Moreira para Leozinho Para Kjelson Vai chutar de 3 Chutou pingou não cai Pega o Moreira e rebote Jogou pingou não cai Fica com Enzo E o Fluminense Enzo já passa para Jamelão Jamelão já Vira a quadra toda Para Davi Davi para Enzo Davi Fluminense Rotaciona no perímetro Davi Jamelão Vai Jamelão Chamou para jogar Vai Jamelão Rodou para Davi Passa para Esteves Vai Vai Esteves Subiu no Federer E cai Bela bola do Esteves É 28x11 E lá vem Leozinho trazendo a bola Passa para Gima Guima para Leozinho Leozinho para o Toto Kjelson Kjelson para Gima Vai tentar lá dentro Passou por 1 Passou por 2 Linda bola Pena que não cai Fica com Jamelão Vem Jamelão Vai 28x11 Para o time do Fluminense Vem Jamelão Fazendo bola Passou por 1 Passou por 2 Passou por 1 De pesca a pesca Ele faz um float E a bola cai 30x11 Para o time Do Fluminense Lá vai Leozinho Passa para Gima Gima para Kjelson Kjelson para Moreira Vai chutar de 3 Chutou 1, 2, 3 pontos De Moreira Bela bola Com isso É 30x14 Para o time do Fluminense Davi com a bola Além das vitas Na bola Passa para Davi Rouba a bola O Leozinho Quase que perde Otávio ajuda Lá vai Leozinho Vai tentar ir de costa a costa Perde a bola O Leozinho Perde a bola Sozinho Leozinho Sai o Moreira Do Tijuca Para a entrada Do Bernardo Sai Davi Para a entrada Do Marquinhos Jamelão Marquinhos Rafa Marquinhos Rafa Esteves Rotacionando a bola Marquinhos vai chutar De 3 1, 2, 3 pontos Marquinhos Se não contestar Essa molecada Vai ser só de 3 Fluminense Está 33x14 Vai Kelson Passa para Otávio Otávio para Kelson Kelson para o Leozinho Leozinho quase que perde a bola De novo É falta em cima do Leozinho Sai Leozinho Sai Leozinho para a entrada do Marcelinho Com 3 minutos e 42 Para acabar O segundo quarto É 33 para o Fluminense É 14 para o time do Tijuca Vai Marcelinho Passa para Kelson Kelson para Marcelinho Marcelinho para Guima Guima vai chutar de 3 Pingou Não cai Fica com Enzo Do Fluminense Já passa para Jamelão Lá vem Jamelão Passa para Rafa Rafa para Jamelão Jamelão para Murilinho Murilinho para Enzo Já vai Murilo Jogou para Rafa Para Jamelão Vai chutar de 3 Vai chutar de 3 Chutou Pingou não cai Pega os 3 Para Rafa Jamelão Murilo Vai Murilo Joga para Jamelão Solteirão 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 Demi a Lillard Pingou não cai Fica com os 3 Rafa Murilinho Do Fluminense Continua com o Fluminense Passa para Jamelão Para Rafa Vai Rafa Fintou Chutou de 3 Pingou não cai Fica com o time do Tijuca Kelson Passa para Guima Vai Guima trazendo bola Vai Guima Marcelinho Vai Marcelinho Passa para Bernardo Bernardo para Guima Guima tentou Para o lado Dentro do Otávio Essa bola Era para ele chutar Era essa bola Que ele tinha que chutar Fundo bola para o Tijuca Faltando 2 E 32 Me parece que o Enzo Está machucado ali Machucou o pé O Enzo Sai o Enzo Para a entrada do Antônio Daniel Flora Também agora Está no time do Fluminense Marcelinho Passou para Guima Vai Guima Vai tentar lá dentro Guima Passa para o Otávio Bela bola Jogou para o gol E cai Fica com o Antônio Antônio para Daniel Flora Lá vem Daniel Trazendo bola Passa para Antônio Rouba a bola Otávio Fica obrigado Lá vai Otávio Vai subindo A bandeja e cai É 33 A 16 Acho que não mudou o local Mas é 33 A 16 Vamos voltando Faltando 2 minutos e 11 Vai terminar O segundo quarto Ou seja O primeiro tempo Vem Jamelão Trazendo bola Vai Jamelão Jamelão Passou para Rafael Rafael vai chutar de 3 Chutou Pingou Não cai Ficou com Antônio Antônio para Jamelão Jamelão para Murilo Lá vai Jamelão Vai Jamelão Lá vai Jamelão Falta no Marcelinho 1.53 Lá vai Jamelão Passa para Rafa Rafa para Jamelão Vai chutar de 3 Vai chutar de 3 Pingou não cai Fica com Dani Flora Fica marcado Passa para Rafa Rafa para Jamelão Jamelão vai chutar de 3 novamente Esquentou a mão 1.2.3 Ponto para Jamelão É 36 a 16 Lá vem Marcelinho Para o Tijuca Trazendo bola Passa para Guima Guima para Bernardo Bernardo para Otávio Otávio para Guima Na cabeça do lugar Vai Marcelinho vai chutar de 3 Vai Marcelinho que vai chutar de 3 Vai Marcelinho que vai chutar de 3 Vai chutar de 3 Vai chutar de 3 muito forte Pingou não cai Daniel Flora fica com a bola Lá vai Daniel Já tinha que ter passado para o Murilo Passou para o Murilo agora Muito atrasado Vai Guima Vai lá vai Guima Vai passar por 1 Vai passar por 2 Vai ter que parar Vai chutou Bela o Flora do Guima De costa a costa Com isso É 36 a 18 Lá vem Jamelão Faltando 30 segundos Lá Jamelão Passa para Rafa Rafa para Jamelão Para Rafa novamente Passou para Daniel Flora Rodou para Murilo Murilo vai cortar Vai lá dentro No Flora Pingou não Cai Brigotado pela bola E a bola do Tijuca Faltando 12 segundos Para terminar O segundo quarto Ou seja O primeiro tempo É 36 para o Fluminense 18 para o Tijuca Vai Marcelinho Passa para Léo Vai Léo Opa Passou para Moreira Vai Moreira Vai chutar de 3 Pingou não Cai ficar com Jamelão Vai vai ficar de 3 De longe Ai se cai Aí a galera fica louca Aqui no Fluminense Vamos lá Acabou o primeiro tempo 36 para o Fluminense E 18 para o Tijuca Vamos voltando para o segundo tempo Fluminense 36 Tijuca 18 Rafa para Jamelão Vai Jamelão Passou para Davi Davi para Rafa Esteves Vai vai Esteves Vai cortar para ela dentro Chitou a minha distância Nossa que bolaça Que bolaça do Esteves Isso é 30 É 40 a 18 Mas vem Leozinho Passa para Otávio E vai da bola Pega Otávio Passa para Leozinho Lá vai Leozinho Jogou no quadradinho E cai Bela bola 40 a 18 40 a 20 agora Lá vem Jamelão Passa para Davi Vai Davi Passa para Jamelão Pingou não cai Tava Tava Já tava 38 Eu acho que foi a 40 Vai Leozinho agora Trazendo bola Com isso é 38 a 20 Lá vem Leozinho Vai Leozinho Vai tentar Leozinho Vai subir Falta em cima do Leozinho Para a dor não se livre Vamos Vai Leozinho Vai chutar Chutou Chua Chua Fez a redinha Diretaço Com isso é 18 a 21 É 38 a 21 Desculpa Vai Leozinho Vai Leozinho Vai chutar Pingou não cai Fica com Jamelão Rebote Já vem Jamelão Trazendo bola Já vai passando Tentou passar Passa por um Passa por dois Tentou jogar Otávio toca na bola A bola saia do Fluminense Jamelão Passa para Rafa Rafa vai dar vida Davi para Jamelão Vai chutar de três Dois Três pontos Jamelão Vem a bola É 41 a 21 Lá vem Leozinho Trazendo bola Vai Leoz Vai Leozinho Passa para Moreira Vai Moreira Pega a bola Chamou para jogar Vai Moreira Passa para Leozinho Vai chutar de três Chutou Bola no ar E muito no ar Lá vem Rafa Já passou Padazinho Guima pega Rafa Pega a bola No meio do caminho Lá vai Guima Vai subir Subiu Jogou no quadradinho Cai Com isso Pede Pantone Amarrar o tênis Com isso é 41 a 23 Rafa passa para Jamelão Fazer Jamelão Vai passar para Davi Vai vai Davi Vai tentar infiltrar Deu o floater Pingou não cai Pega o Moreira a bola Passa para Marcelinho Marcelinho para Guima Na velocidade Na transição Lá vai Guima No meio do estepe Jogou para cima Pingou não cai Pega o Guima Rebote Jogou no quadradinho Cai É 41 a 25 Lá vem Jamelão Trazendo bola Lá vem Jamelão Passa para Davi Davi joga para Estêves Estêves para Rafa Davi Lá vai Davi Chamou para jogar Davi Tentou Jogou para cima Pingou não cai Fica com o Otávio Fica obrigado É falta do Antônio Em cima do Otávio Volta a bola Volta para o Tijuca Leozinho Pega a bola Lá vem Leozinho Passa para Guima Vai Guima Marcelinho Marcelinho para o Otávio Vai Otávio Vai subir no estepe Liga a bola Liga a situação do Otávio Com isso é 41 a 27 Lá vem Jamelão Vem Jamelão Vai passar por um Vai passar por dois Vai tentar Rouba a bola Marcelinho Já passa para Guima Lá na frente Lá vai o Guima Vai tentar Jogou no quadradinho E cai Com isso Cai para 12 pontos A diferença É 41 a 29 Lá vem Jamelão Vai Jamelão Continua com ele Passa para Davi Davi para Esteves Lá vai Esteves Vai tentar Lá dentro Esteves Jogou para cima Bateu no Otávio Bateu no Antônio Sai a bola Bola volta para o Tijuca Defesa forte do Tijuca Nesse momento Léozinho para Marcelinho Vai Marcelinho Trazendo a bola Marcelinho Passa para o Léozinho Vai Léozinho Passou para o Otávio Otávio para o Marcelinho Vai cortar Tentou jogar para o Léozinho Léozinho pode chutar de 3 Não chutou Marcelinho Para o Otávio Lá vai o Otávio Tentou Marquinho briga pela bola Fica abrigado Faltam 2 segundos Faltando 1.5 segundos Para terminar a sorte Perde a bola Otávio Agora ela volta para o Fluminense Lá vem Marquinho Agora quem marcou forte Foi o Fluminense Marquinho para Davi Davi para Daniel Lá vai Daniel Falta do Moreira Em cima do Daniel Tira a mão Moreirinho Daniel Isso para Marquinhos Lá vai Marquinhos Vai Marquinhos Jamelão já vai tentar salvar Rouba a bola o Guima Lá vai o Guima Jogou em cima do Marquinhos Não deu certo Ficou com o Jamelão Jamelão passou por 1 Passou por 2 Passou por estelhos Linda assistente Jamelão do estelhos Linda bola Lá vem Guima 43 a 29 Passa para Marcelinho Marcelinho para Leozinho Leozinho para Moreira Vai Moreira Passou para Leozinho Leozinho vai chutar de 3 Chutou Pingou não Cai Fica com o Davi Lá vai o Davi na velocidade Na transição No contra-ataque Foi o Davi Atrapalha Fica com o Daniel Passa para o Davi Pisou fora Pisa fora o Davi Pisa na linha Marcelinho 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 Passou para Guima Guima para Moreira Moreira para Marcelinho Vai chutar de 3 Chutou Pingou não cai Ficou obrigado Bola é presa Bola é presa A bola é do Tijuca Capricha Bola é massa No fundo a bola Bola presa É do Tijuca Vamos Neyce Vamos Vamos Trauzinho para Guima Guima vai chutar de 3 Chutou Pingou não cai Já vai Jamelão Já passou para o Daniel Lá na frente É o que eu te dou Falta Falta do Guima em cima Do Daniel Flora Adorna se livre E a torcida pede Como jogadores Falta de esportiva Eu não vi a falta de esportiva acontecendo Foi falta Mas pode ter sido Vai o Daniel Vai chutar Pingou não cai Calma Flora Vai para o segundo lance livre Daniel Vai Daniel Vai chutar Chutou pingou não cai Está com o Jamelão Jamelão jogou Jogou para cima Falta em cima do Jamelão Falta a culpa Vai para o Dona se livre Jamelão Vai para o Dona se livre Jamelão Sai Marcelinho para a entrada de Moreira Do Tijuca Pingou 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 e cai Bora o Jamelão Pega o Guima rebote Jogou Bola de segurança e cai Bela bola Com isso é 45 a 30 E lá vem Jamelão 45 a 31 Lá vai Davi Esteves Esteves vai chutar de 3 Pingou não cai Fica com o Moreira Moreira passa para o Leozinho Leozinho passa para o JP Lá vai JP Passa para o Léo Léo para o Guima Lá vai Guima Sentou e falta em cima do Guima Lateral bola Mas vai Guima vai chutar de 3 1, 2, 3 pontos de Guima Bela bola Isso é 45 a 34 E lá vem Jamelão Vai Jamelão Jamelão Passa para Esteves Que vai chutar de 3 Não Passou para Davi Davi para Jamelão Vai Jamelão Chutou de 3 Bem marcado Pingou não Cai e fica com o Davi Davi passa para Jamelão novamente Vai chutar de 3 Bem marcado 1, 2, 3 pontos Jamelão Chama o Bombeiro Que o Janeiroiro Está pegando fogo E lá vai o Guima Passa para Moreira Moreira para o Leozinho Lá vai tentar lá dentro Jogou Pingou 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 Não cai Pega o Otávio Lá vai Otávio Jogou É para Bradinho Cai É 48 a 36 Lá vem Jamelão Jamelão batendo bola Passa para Davi Lá vai Davi Passa para Jamelão novamente Lá vai Jamelão Lá vai Jamelão Vai chutar de 3 Lá de longe Lá de longe Lá de longe Pingou Não cai Pega o Moreira Fica brigado com o Esteves Esteves sai Bate com bola Liga Ele quer a bola para ele Mas sai com a bola e tudo Valeu Esteves Falta ele empurrar a bola ali Valeu Esteves Para a bola Lá vem Léozinho Lá vai Léozinho Quase que perde a bola duas vezes Tentou passar para Guima Vai para o JP JP pisa para o outro lado E volta a bola Bola volta para o Fluminense Perdeu a bola ali Dispricentemente O Léozinho Moreira faz a falta Entra Kelson No lugar do Moreira Rafa Passa para Jamelão Jamelão vai lá para Rafa Vai Rafa Passa para Murilo Murilo passa para Esteves Esteves para Jamelão Lá vai Jamelão Vai chutar de 3 Chutou Pingou Rebolou 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 Disse não não Bebê Malvada Malvadona Lá vai o Guima De costa a costa Linda bola do Guima Com isso 4 a 10 pontos A diferença Lá vem o Jamelão É 38 a 41 Deu o Twister Jogou para o Esteves Colocaço Com o Otávio Lá vai Jamelão Com a bola ainda Fica com o Fluminense Jamelão perde O bloco Vai tentar chutar de 3 Passou para Murilo Que vai chutar de 3 Pingou Lancai Fica com o Guima Lá vai o Guima Na velocidade Lá vai o Guima Vai tentar passar por 1 Por 2 Jogou para cima É falta em cima do Guima Vai para dois lances livres Se o Guima acertar Esses dois lances livres Cai para 8 pontos Do jogo Faltando 1 e 35 Tijuca deve ser recuperando Nos últimos No último quarto Na verdade Vai Guima Chutou Chua Chua Fez a redinha Diretaço 48 a 9 48 a 9 Vai Guima para o segundo lance livre Vai chutar Chutou Pingou 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 Com isso É 48 a 40 Diminuiu Para 8 pontos Temos jogo Temos jogo Quem achou que o Fluminense Estava tudo resolvido Não estava não Vai o Jamelão Fazendo bola o Jamelão Vai para Marquinhos Davi Vai vai Davi Vai tentar lá dentro Pede a bola Vai para Jatapê Vai vai Jatapê Já está levando bola Parou Cadê esse senhor Passou para Guima Vai Guima Vai tentar lá dentro Guima Vai tentar Não cai Fica com Guima Vai Guima Jogou para cima E cai E cai E perde tempo O time do Fluminense É 48 a 42 Temos um jogo Aqui no Tricolor Da Guarujerais Aburra de Gua Aproveitar Preto 3-1 Viram anan E agora o Tuminense fica aqui animado. E o episódio da Tijuca também. Vai virar um caldeirão isso aqui agora. Faltando 1 minuto e 5. É 48 para o Fluminense e 42 para o Tijuca. E lá vem o Jamelão. Vai lá, Jamelão. Vai tentar lá dentro o Jamelão. Já tentou e falta em cima dele. Não, fizemos ali. Não, foi falta embaixo. Falta do Leozinho. Como estourou o número de faltas coletivas do Tijuca, Jamelão vai para o lance livre. Solta Boba. Vai chutar, chutou. Pinde não cai. Vai para o segundo lance livre o Jamelão. Vai Jamelão. Vai chutar, chutou. Fez a redinha. Diretácio. Isso é 49 e 42 para o time do Fluminense. Lá vai o Dima. Passa para o Leozinho. Lá vai o Leozinho. Jogou para cima. Pingou. Não cai. Fica com o Daniel. Rouba a bola, Otávio. Não rouba a bola. O Jamelão fica com o Fluminense. 40 segundos vai terminar o terceiro quarto. Lá vai Jamelão. Três em cima dele. Estevam fica sozinho. Lá vai Estevam. Passa para Marquinhos. Marquinhos para Jamelão. Lá vai Jamelão. Lá vai Jamelão. Bem marcado. Step back. Mais de três. Pingou no Tepé do Estevam. Marquinhos. Jamelão. Faltando 19 segundos. Lá vai Jamelão. Chamou para jogar. Vai até lá dentro. Falta em cima do Jamelão. Olha o palavrão aqui perto. A torcida do Tijuca fica nervosa dizendo que não foi falta. Mas vai para 12. Dornando esse nível Jamelão. É 49 a 42. Lá vai Jamelão. Vai chutar. Chutou. Chutou. Chua, chua. Fez a redinha. Diretaço. Quanto mais a torcida grita contra. Quanto mais a torcida grita contra, ele vai lá e faz. Os técnicos lá do Fluminense estão discutindo com o árbitro por alguma coisa. Vai para o segundo lance. É 50 a 42. Vai chutar. Chutou. Chua, chua. Fez a redinha diretaço. Mais um ponto do Jamelão. É 51 a 42. Vai Guimba. Vai declarar dentro Guimba. Passou para o Otávio. Furadinho para o Otávio. Não cai. Fica cuidado. Agora sai. E a gente junta. Cortando 4 e 6 vai terminar o jogo. Ficou forte. Vai ficar Moreira. Vai vai Moreira. Vai tentar soltar. Ficou forte. Ficou forte. E termina o terceiro quarto. É 51 para o Fluminense. É 42 para o Tijuca. Temos um jogo para o quarto quarto. São só 9 pontos de diferença. Vamos voltando aqui para o quarto e último. Quarto e último quarto. Quarto e último período. É 51 para o Fluminense. É 42 para o Tijuca. Será que o Fluminense tem força para segurar o ímpeto do Tijuca? Será que o Tijuca tem força para alcançar o Fluminense? Vamos ver. Esse é só o primeiro jogo da semifinal. É jogão. Só 9 pontos no momento de diferença. Vai o Fluminense com o Jamelão. Passou para o Davi. Vai o Davi. Bem marcado para o Guimba. Vai o Davi. Rouba a bola. Moreira não deixa perder. Pega o Davi. Passa para as tables. Pregada. Não. Não foi falta. Foi pregada do Moreira. Isso não foi falta, seu juiz. Para com isso. Foi uma pregadaça. Que o Moreira deu. Foi na bola. Puramente. Foi uma pregada. Pregada. Olha tudo. Depois caiu em cima dele. É. Ele caiu em cima dele. É. 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 Fica com o Davi agora, fica com o Fluminense. Lá vai Davi, vai infiltrar. Passa para Daniel. Daniel não flota. Chutou, pingou, não cai. Esteves briga com o Otávio e fica com o rebote do Tijuca. Lá vai Kelson. Passa para Leozinho. Leozinho para Kelson. Moreira. Guima. Vai Guima. A Moreira vai subir, subir, no quadradinho cai. Cai para oito pontos. É 52 a 44. E lá vem Jamelão. Passa para Marquinhos. Marquinhos para Esteves. Esteves. Passa para Marquinhos. Ficou sozinho. Boa bola. Boa jogada. E é 54 a 44. Guima. Passa para Leozinho. Leozinho para Guima. Lá vai Guima. Escorregou Guima. Passa para Moreira. Rouba o Jamelão. Lá vai o Jamelão. Atrapalha o Leozinho. Passa para Marquinhos. Marquinhos vai Jamelão. Vai Jamelão. Chamou para jogar. Vai Jamelão. Vai Jamelão. Batendo bola. Passa sozinho para os estrelos. Vai lá dentro. Rebolou. 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 Eu disse. Vem, vem, vem. E cai. É 56 a 44. Isso aqui está virando um caldeirão. É 56 o Fluminense. É 44 para o Tijuca. Faltando 11. 8 e 11 para terminar o jogo. Não vai Leozinho. Passa para Guima. Guima para Léo. Léo para JP. Atrapalha o Marquinhos. Intercepta a bola do Marquinhos. Mas a bola do Tijuca. Com 13 segundos de posse. Passa para Moreira. Andou Moreira. Agora vem o Jamelão. Vai Jamelão. Passa para Esteves. Tentou passar para Jamelão. Davi pega a bola. Davi para Esteves. Lá vai Esteves na minha distância. Jogou, pingou, não cai. Fica com Moreira. Lá vai Moreira. Passa para Leozinho. Lá vai o Leozinho. Passou por um. Passou por dois. É falta para o Dorlancio livre. Enfimando o Leozinho. Foi em cima. Foi em cima. Foi fora em cima. Ele estava indo já para a passada. Vai, Moreira. Batador vai subir para o Leozinho. Leozinho. Vai chutar, chuteu, pingou, pingou e cai. Bela bola. E isso é 56 a 45. Vai Leozinho. Vai chutar, chuteu, pingou, não cai. Briga o Jamelão pela bola. Fica com o Jamelão do Fluminense. E lá vem o Jamelão. Vai Jamelão. Passa para Marquinhos. Marquinhos joga para Esteves. Esteves busca o Marquinhos. Marquinhos para Davi. Davi ganha chuteu de três. Pingou, não cai. Bate no Guima. Sai a bola é do Fluminense. Lá vai Esteves. Passa para Marquinhos. Marquinhos bem marcado vai tentar entrar. Jogou para Daniel. Daniel cortou. Vai tentar lá dentro. Jogou lá para Esteves. Sai para o gole e tudo Esteves. Gente, que jogão de basquete bom. Nós estamos assistindo aqui em Laranjeiras. No tricolor da Laranjeiras. É 56 a 45. Não tem nada a ganhar. Tem sete minutos. Tem muito tempo de basquete. E lá vai Leozinho. Passa para JP. Lá vai JP. Passa para Guima. Guima para Otávio. Otávio. Vai JP. Lá vai JP. Parou. Cadenciou. Jogou para Guima. Guima vai lá dentro. No floater não. Passa para Moreira. Lá vai Moreira. Jogou para cima. E cai. Perde em falta e ninguém deu. E cai para nove pontos. É 56 a 47. Lá vai Jamelão. Passa para Daniel. Daniel para Marquinhos. Vai ficar solteirão de três. Chuteu. Pingou. Não cai. Fica com... Jamelão. Lá vai Jamelão. Vai Jamelão. Virou para Daniel. Daniel para Enzo. Lá vai Enzo. No floater. Pingou não. Caiu que está com Moreira. Moreira para JP. Lá vai JP. Passa para Leozinho. Lá vai Leozinho. Jogou para cima. Pediu a falta e ninguém deu. Moreira joga no quadradinho. Cai. É 56 a 49. Lá vai Moreira de três. Pimou. Pimou. Rodou. Malvada. Malvadora não caiu. Fica com o Marquinhos. Lá vai. Lá vai. Mateuzinho. Lá vai Jamelão. Vai Jamelão. Vai tentar lá dentro. Tentou para Daniel. Rouba a bola Otávio. Passa para Moreira. Um gol com a bola. Moreira, meu Deus. Moreira, meu Deus. Falta 10 minutos para terminar. 10 pontos entre um time e outro. Faltam 5 e 13 para terminar o jogo. Marquinho. Passa para Jamelão. Jamelão de três. Vai chutar. Chutou, pingou, não cai. Fica com o Fluminense. Fluminense não está tendo rebotes. É importante nesse momento. Lá vai Jamelão. Lá vai Jamelão. Chamou para jogar. Vai tentar rodar. Andou, ninguém deu nada. Passou para Esteves. Vai chutar de dois, de três. Chutou, pingou, não cai. Fica com o JP. Obrigado. Esteves passa a bola. Marquinhos. Enze. Continua com o Fluminense. Lá vai Jamelão. Lá vai Jamelão. Vai tentar nos dois. Estépia, falta. Falta em cima de uma... Não consigo ler. Estou sem óculos. Aí eu não consigo ler. se a gente sabe quem é Cláudio Cândido. Lá vai Mateuzinho. Chutou, chuachou, fez a redinha. Diretaço. Lá vai Jamelão. Vai chutar, chutou. Pingou, não. O cara fica contável. Lá vem Guima. Vai Guima. Passa. JP, JP para Guima. Guima para JP. Vai tentar lá dentro, JP. Vem marcado. Passa para Otávio. Otávio para Vitinho. Vitinho para Léozinho. Léozinho vai subir, subir, pingou e cai. Olha a bola. Tu isso. É assim. 60, 51. Mas lá vem Jamelão. Jamelão. Passa para... Enzo, Enzo, Enzo para Jamelão. Vai Jamelão. Vai tentar lá dentro. Vai chutar de três. Chutou. Um, dois, três, pôs de Jamelão. Se deixar ele chutar, vai cair todas. Lá vai Léozinho. Lá vai ele. Vai chutar outro tempo. Jamelão. Vai vai Jamelão. Jamelão, vai chutar de três. Lá de longe. Lá de longe. Pingou não cai. Fluminense. O Tijuca não tem no bote, o Tijuca. Jamelão novamente. 63 a 51. Lá vai Jamelão. Lá vai Jamelão. Passa para Marquinhos. Marquinhos. Vai tentar lá dentro. Falta. Falta do Guilherme em cima do Marquinhos. Embaixo, né? Ou em cima? Embaixo. Faltando três e nove. Lá vai Marquinhos. Passa para Daniel. Vai Daniel. Passa para Jamelão. Vai Jamelão. Passa para Enzo. Andou. Andou. Enzo andou. É a possibilidade de diminuir a contagem ali do placar. Para dez pontos novamente. Faltam dois minutos e 55. Vitinho para Leozinho. Lá vai Leozinho. Passa para Vitinho. Vitinho para Guima. Guima. Passa errado, Guima. Vai Jamelão. Vai Jamelão. Passa para Marquinhos. Vai Marquinhos. Passa para Daniel. Daniel para Jamelão. Vai Jamelão. Vai Jamelão. Chamou para jogar. Deu falta do Leozinho em cima do Jamelão. Ai, ai, ai. Falta para ele. Eu não sei que falta foi, mas o árbitro viu. Eu não vi. Mas também eu não estava nem reparando muito bem. E lá vai Jamelão. Lá vai Jamelão. Toca no Leozinho. Lá vai Leozinho. Lá vai Jamelão e falta no Jamelão. Na verdade, o Jamelão cavou a falta. Falta foi, porque ele estava se movimentando. O Jamelão perfeitamente cavou a falta e foi falta. É 63 a 51. Agora o Jamelão pede falta técnica para o Leozinho. Vai chutar, chutou, pingou não cai. Vai para o segundo lance livre. O Jamelão. Vai Jamelão. Vai chutar, chutou. Chuachua, fez a redinha. Vira, vire a Tasso e pede tempo. Pede tempo? Não, não pediu tempo, não. Foi substituição. Vai o Guima. Vai o Guima. Passa para Vitinho. Vai Vitinho, passa para Otávio. Otávio para Guima. Vai o Guima. Passa para Vitinho. Vai Vitinho. Passa para Guima. Guima vai chutar de três, chutou. Bola no ar. Nem aro deu. E sai com o bole todo. O time do Tijuca perde mais uma oportunidade. Lá vem Jamelão. Vai Jamelão. Passa para Marquinhos. Vai Marquinhos. Vai tentar lá dentro. Parou o jogo de pernas. Tentou rodar novamente. Jogo de perna bem marcado. Passa para... Lá vai Enzo. Dá de três. E gol não cai. Fica abrigado. Fica com o JP. Lá vai o JP na velocidade. Vai tentar lá dentro. O JP falta em cima do JP. Lá vai o JP. Balance livre. Vai chutar, chutou. E gol não cai. Quem é o cara do time? Coloca o cara do time. Coloca o cara do time. Hoje já tem o tempo. Não, não é, sabe? Lá vai o JP. Vai chutar, chutou. Chuá, chuá. Fez a redinha. Diretasso. Bola do JP. E é 64 e 52. Faltando 1 em 27. Passa para Enzo. Lá vai Enzo. Passa para Jamelão. Passa para Enzo novamente. Passa para Marquinhos. Marquinhos para Enzo. Enzo para Jamelão. Chutou de dois. Consegue roubar o Vitinho. Lá vai o Vitinho na velocidade. Lá vai o Vitinho. Passou. Ganhou a Sapa Moreira. Passa errado. JP. Otávio. Otávio para JP. Andou. 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 A torcida fica revoltada. É do central. Falta em cima do Jamelão. É a quinta. É a quinta falta. Vai para o Domacilinho e Jamelão. É 64 e 52. Faltando 55 segundos para terminar. Chuá, chuá. Fez a redinha. Mais uma bela bola do Jamelão. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Fica com o Otávio. Otávio passa para Guima. Guima na velocidade. Já passa para Vitinho. Vitinho quase que se enrola. Jogou. Jamelão já rouba a bola no meio do caminho. Já vai Jamelão. Já vai Jamelão. É 3-4 em cima dele. Passou para Davia. Passou para Davia. Linda assistência no Jamelão. Pelo amor de Deus. Alguém liga para o Bombeiro. Porque o Jamelão está pegando fogo. O que é o Jamelão? O que é o Jamelão? O que é o Jamelão? O Jamelão? É 67 a 52. Faltando 39 segundos para terminar o jogo. Guima. Vai o Guima. Vai o Guima. Passou. Falta em cima do Guima. É isso. Falta embaixo. Faltando 33 segundos. Passa para Kelson. Alberto. Passa para Alberto. Vai Leozinho. Passa para Guima. Guima chutou. Pingou. Não cai. Pega o Leozinho. Rebote. Bola é presa. Bola presa é do Tijuca. Faltando 23 segundos para terminar o jogo. Pede tempo, Tijuca. Vamos voltando. Vamos voltando. 23 segundos para terminar o jogo. É 67 para o time do Fluminense. É 52 para o time do Tijuca. Eu acredito que não dê mais para alcançar. É lógico que são 15 pontos de diferença. Mas o Tijuca precisa diminuir essa pontuação para, na verdade, ir para o próximo jogo com moral. Passa para Moreira. Vai Moreira. Tenta jogar. Dois em cima dele. Alberto. Para Leozinho. Vai chutar. Moreira briga. Está com Otávio. Vai terminar o jogo. 15 segundos. Já vai. Pingou. Não cai. Daniel Flora. Passa para Davi. Vai Davi. Faltando 7. 6. 5. E termina o jogo. 67 para o Fluminense. 52 para o Tijuca. E teremos o próximo jogo. Na sexta-feira. Belo jogo. Bela vitória do Fluminense. Belo jogo do Tijuca. Segurando o ícone do Fluminense.